Música Futebol brasileiro em pré-temporada, mas eu aqui bancando não para E eu tô aqui ó, na casa do futebol brasileiro Vim conhecer o museu da seleção brasileira E vou mostrar pra vocês muita coisa legal que tem Vale a pena conhecer aqui na Barra da Tijuca, na sede da CBS Aqui é o vídeo que a gente assiste antes de visitar o museu da seleção Somos todos futebol Mas vai entrar no clima Música Música E já tô dentro do museu do futebol Vai começar A visitação Aqui tem toda a evolução das camisas da seleção brasileira A branca, né, que foi usada por último em 50 Depois foi aposentada e viemos pra Amarelinha E aqui tem umas camisas autografadas e olha o que eu encontro O autógrafo do Gerson Canhotinha de ouro Agora eu tô chegando aqui numa patinha interativa Que você consegue ouvir várias locuções de rádio de vários anos com lances da seleção Vamos escolher aqui Um pra gente ouvir também O do Ronaldo na Copa América de 97 Nessa parte da mesa interativa que a gente tem em todas as competições que a seleção já participou Aqui tem mais de 100 anos nessa mesa É Por exemplo, eu quero ver aqui a Copa do Mundo A gente vai carregar todos os anos que o Brasil participou da Copa Vou selecionar aqui a última vez que o Brasil ganhou em 2002 E abre o resumo de todos os jogos que o Brasil fez naquele ano Aqui a gente tem os jogadores convocados E uma ficha completa aqui, ó Desde a fase de grupo até a final Com todos os jogos aqui, o Brasil participado E no centro a gente tem esse globo multimídia com os fotos e vídeos O que legal, escolhe um vídeo aí pra nós O especial é o da final contra a Alemanha Os dois que eu sou o Ronaldo Saudades, ó Aqui tem uma galáxia de troféus mesmo Todos os troféus aqui da... Todos vão, né? Tem uma parte, como diz o Felipe, que é do Basteiro Os troféus da seleção brasileira Desse lado aqui são os mais antigos E lá do outro lado tem os mais novos, os mais recentes E tem também da seleção de base e da seleção feminina E aqui as taças da única seleção pentacampeã do mundo Então aqui as réplicas que são dadas pela FIFA Olha que coisa linda Que saudades E o museu ele tem esse trabalho artístico aqui representando todos os estados do Brasil São 27 bolas aqui no total E cada bola dessa tem um pouco da característica do estado, artesanato É alguma coisa que lembra aquele estado O legal dessas bolas é que elas são bolas de voa que a garotada jogava em cada lugar E a CBF visitou os lugares e deu uma bola nova para os garotos Para passar daqui para fazer esse trabalho Aqui eu tirei uma foto que vai vir para esse mosaico Olha lá minha fotinho lindo E vai entrar aqui nesse mosaico Que fica com fotos Olha lá minha fotinho Sendo incorporada no mosaico E esse mosaico é todo com fotos de pessoas que já visitaram aqui o museu da seleção Fiquei bem no Everton gente, seu destino Achei bem interessante, muita coisa legal Uma visita que vale a pena verificar, vir aqui É fantástico né A infraestrutura e todo o museu interativo É um programa para a família toda né Todo mundo se divertiu e conheceu um pouco mais sobre toda a história da seleção brasileira E qual parte que você mais gostou? Qual foi a parte que você mais gostou aqui? Minha férias Minha férias com certeza E o que você achou do museu da seleção? Eu adorei visitar aqui a sede da CBF Adorei a ideia bem criativa Tem várias coisas legais assim Você pode interagir com o museu Coisas que vários museus assim não tem O que você achou mais legal? Qual a parte que você gostou mais? Tudo foi legal, mas eu acho que eu gostei mais Eu vou dar spoiler o que tem Mas tem uma realidade virtual ali que você pode se sentir dentro do jogo da seleção E aí você achou a melhor parte antes? Sim Venham conhecer o Museu da Seleção Brasileira Aqui na sede da CBF na Barra da Tijuca